O concurso de sanfoneiros é tradicional na Expo Agra. O evento, que conta com sanfoneiros de toda a região, atrai amantes do instrumento tão tradicional nas festas e arrastapés do local. Nós temos um concurso de sanfoneiros, nós temos marcas, nós temos leilões, nós temos shows. É um evento que mobiliza toda a cidade. Ela aquece o mercado, aquece o comércio local, entendeu? É uma festa de 40 anos que eu espero que ela supere a anterior, que foi a trilha das manões. A festa encerrou com um grande concurso de forró.